Segunda Timóteo, capítulo 4. Eu tinha pensado nessa última ocasião, talvez pregar em Atos 20, que é a despedida do apóstolo Paulo dos presbíteros de Éfeso. Mas o presbítero Heitor pregou tão bem, há duas semanas atrás, nesse texto aqui, eu não vou conseguir pregar como ele. Então eu vou pregar em Segunda Timóteo, capítulo de número 4. Se você quiser ouvir um bom sermão sobre Atos 20, vai lá no nosso site, o presbítero Heitor pregou para os homens da igreja. Então eu vou pregar em um texto que está em Segunda Timóteo, capítulo de número 4. Segunda Timóteo 4. Eu vou ter que dizer misericórdia, mas está tudo bem. Vamos colocar de pé, irmãos, para ler a palavra do Senhor? Segunda Timóteo 4. Segunda Timóteo, capítulo 4. A partir do versículo de número 6. Ouça a leitura, assim diz a palavra de Deus. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. E o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada. A qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Vamos ler todos comigo? Vamos lá? Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. E o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada. A qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos? Pedindo a Ele que fale graciosamente ao nosso coração. Pai, nós nos humilhamos diante do Senhor. Pai, nós te agradecemos pela grande salvação que nos deste. Pai, nós somos merecedores da Tua ira. E se não bastasse, ó Deus, ó Pai, essa graça tão superabundante na nossa vida, esse perdão, esse amor tão escandaloso que dá Jesus na cruz por nós, o Senhor ainda nos dá o privilégio de participar. É o Senhor que realiza todas as coisas, mas o Senhor diz, vem participar comigo da minha obra, porque o Senhor quer que a gente sinta um pouquinho o gosto que o Senhor sente. Porque o Senhor é quem faz todas as coisas. Mas o Senhor quer compartilhar conosco a alegria, ó Deus, ó Pai, da redenção que o Senhor realiza, nos usando para compartilhar o Evangelho. Pai, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor fez aqui no Guaradois. Ó Deus, ó Pai, em todos os anos da história da igreja, como o Vandinho orou. Mas quero agradecer especificamente nesses dez anos que o Senhor me deu o privilégio de servir meu Senhor Jesus aqui. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos guardou, nos protegeu, nos livrou do diabo, nos livrou, ó Deus, ó Pai, de nós mesmos, da nossa carne pecaminosa, nos livrou dos nossos opositores, ó Pai, e o Senhor nos deu a vitória. Deus, hoje o sentimento que embarga meu coração é gratidão, é festa, é alegria, é de poder sair daqui com o coração cheio de júbilo, me alegrando do Senhor, agradecendo pelas vitórias dadas pelo Senhor aqui, dando toda a glória somente aqui. Obrigado pela bênção de sair aqui curado, Senhor Deus, ó Pai. O Senhor sabe que muitas vezes aqui eu estive doente, Senhor Deus, ó Pai, enfermo, de cama, e às vezes até entristecido em depressão. Mas obrigado que o Senhor venha ao nosso encontro e nos cura, nos abençoa e nos dá vitória. Deus, o Senhor sabe como o Senhor fez meu coração amanhecer hoje. Eu quero te louvar, quero te agradecer por esse rebanho tão abençoado, ó Deus, tão amado, que bênção poder cantar no culto hoje os hinos que a gente ama cantar para o Senhor. E saber que o Senhor nos aceita, porque ainda que nos dispersamos, o culto é para exaltar Jesus. E é para a glória do Senhor. Então, o Senhor aceita hoje o nosso culto, a nossa vida. Senhor, nós nos regozijamos em Ti. Queremos dizer para o Senhor que o Senhor é a maior alegria do nosso coração. E nós, por Tua graça, não te deixaremos, enquanto não nos abençoares, Deus. Derrama a Tua unção sobre nós nesta manhã. Enche-nos do Espírito Santo. E dá, Senhor, essa mensagem de um singelo pastor que se despede da congregação que o Senhor confiou aos seus cuidados por dez anos. Fique marcada no coração dos meus irmãos. Fique marcada na alma deles, ó Deus, ó Pai. Fique também marcada no meu coração. O Senhor tem misericórdia de nós. Abençoa a nossa igreja. E fala a nossa alma. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, queridos amigos e irmãos. Louvado seja Deus. Amém. Os irmãos que estão entrando podem sentar-se. Irmãos, nessa carta preciosa, o apóstolo Paulo está se despedindo de seu filho na fé Timóteo. Paulo chega ao final de sua vida, amados irmãos, depois de quatro abençoadas viagens missionárias. Depois de levar o evangelho a lugares nos quais ninguém tinha ido. Ele escreve essa carta para animar o coração do seu filho na fé mais querida, Timóteo. Para que Timóteo não desanime e nem se deprima com a partida do apóstolo. Porque agora Timóteo será um dos líderes preciosos da igreja cristã no tempo antigo. E Paulo escreve essa carta para prepará-lo para enfrentar a loucura e a esquizofrenia dos últimos dias nos quais vivemos, que se situam entre a primeira e a segunda vinda de Cristo Jesus. Mas também escreve a carta para chamá-lo para perto, para vir dar o último abraço, antes da morte do apóstolo. A ênfase da carta é que Timóteo pregue a palavra, é que se mantenha firme na palavra, que cumpra a sua missão e seja uma bênção. E depois de exortar a Timóteo no início do capítulo 4, dizendo a ele que tem que pregar a palavra com todo o seu ser, suportando todas as oposições e sendo uma bênção no seu tempo. Paulo, então, agora vai se referir ao sentimento do seu coração diante da situação que ele está enfrentando. Ele começa o versículo 6 com a expressão, quanto a mim. Ou seja, depois de falar para você, Timóteo, da missão, do que é central, daquilo que você não pode abrir mão, eu quero contar para você, Timóteo, o que está no meu coração, o que está acontecendo comigo. E ao olhar, amados irmãos, para esse momento tão ímpar, tão pessoal, da vida desse apóstolo, que depois do Senhor Jesus, inclusive para mim, é a minha principal referência de ministério. Nós olhamos aqui, amados irmãos, para este texto. E o Senhor nos revela as certezas do servo de Deus. Certezas do servo de Deus. E eu agradeço a Deus, porque tem me dado essas certezas no meu coração. E eu rogo a Deus que essas também sejam certezas para a sua vida, em nome de Jesus. Para que você continue sendo uma bênção, no tempo no qual o Senhor te inseriu. Para que você faça a diferença, para a glória e honra do nome de Jesus. O texto nos apresenta as certezas do servo de Deus. Inicialmente, amados irmãos, a primeira delas é a seguinte. Tudo passa. Primeira certeza do servo de Deus, tudo passa. Para vocês não esquecerem de mim, vamos repetir, vamos lá. Igreja cheia de vida, qual a primeira certeza do servo de Deus? Vamos lá. Tudo passa. Versículo de número 6. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Leiam também, irmãos, o versículo 6, por favor. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Paulo está contando, queridas irmãs, queridos irmãos, que o seu martírio está chegando. E ele vai ser assassinado porque é um grande missionário do Senhor Jesus. O servo mais dedicado do Senhor na história. E ele diz, agora quanto a mim, já vou ser oferecido, e ele usa a linguagem sacrificial hebraica, como libação. Se você ler bem a lei no Antigo Testamento, irmão, você vai se lembrar que libação é um sacrifício derramado. Quando eles derramavam água ou qualquer outro líquido em oferta a Deus por causa do seu cuidado, do seu sustento, por ser o Deus que descedentava a alma do seu povo e supria todas as suas necessidades. Então, Paulo diz, eu agora vou me tornar uma oferta. Ele diz que a sua morte vai ser uma oferta a Cristo Jesus por causa do que Cristo fez com ele. Uma oferta de louvor e gratidão. E ele diz, a minha vida vai ser literalmente derramada. Eu estou sendo oferecido por libação. E ele diz, e agora, e o tempo da minha partida é chegado. Paulo diz, amados irmãos, que ele vai ser oferecido para a glória e honra e para a adoração de Jesus. E agora é o tempo de separação do povo de Deus. Há tempo de abraçar e tempo de partir, amados irmãos. E Paulo nos ensina nessa vida, amados irmãos, se nós queremos de fato amadurecer, que tudo do lado de cá do céu vai passar. Paulo, amados irmãos, foi um perseguidor da igreja. O Senhor o converteu sobrenaturalmente. E ele sozinho teve um ministério muito mais profícuo do que os outros doze apóstolos. Deus usou para alcançar a Ásia, a província romana da Ásia no mundo antigo e a Europa para Cristo Jesus, amados irmãos. E outras ilhas do mundo, Paulo alcançou continentes para o Senhor. Ah, meus amados amigos e irmãos, mas as igrejas que Paulo plantou já não existem mais. Em alguns dos lugares nos quais ele pregou, hoje, quem domina é o Islã. Porque a igreja se desviou de Deus e se apartou do caminho do Senhor. E hoje, Paulo já não está aqui mais conosco, ele está com o Senhor na glória. Então, o apóstolo nos ensina para que sejamos maduros aqui, que uma certeza que um servo e uma serva de Deus tem que ter é que nós não ainda chegamos no céu, nós não alcançamos a perfeição, nós queremos nos agarrar às coisas que temos e às pessoas que amamos aqui e queremos fazer deste lugar o céu, mas nós ainda não chegamos em casa, amados amigos e irmãos. Tudo nesse mundo vai passar, tudo aqui passa. Irmãos, eu me defrontei com isso quando eu tinha 14 anos de idade, quando eu estava realizando uma obra de teatro evangelística na igreja e quando alguém chegou na porta da igreja e avisou que a minha tia querida de 28 anos tinha falecido. Depois do meu primeiro ano de seminário, meu avô paterno faleceu. Depois, amados irmãos, do meu primeiro ano de pastorado, a mãe da Cleusa, que era avó, faleceu e o filho dela passou, não teve condição de pregar, eu preguei. É tão difícil como pregar aqui no dia de hoje. Depois, amados irmãos, lá no Chile, no clímax do nosso ministério, o senhor nos deu a benção de Cleusa engravidar e nós perdemos um filho. A pancada foi muito forte. Depois, Deus me deu a benção de perder minha avó quando eu estava na viagem para a Coreia, perdi meu avô que me criou. Outro grande desafio pregar no sepultamento dele, com o coração na garganta. Mas também, nesse tempo, nós perdemos tantas pessoas que amamos, ovelhas que cuidamos do Chile, ovelhas que cuidamos aqui no Guaradoz, que amamos, que oramos, que visitamos, elas se foram, estão com o senhor, não estão conosco, irmãos. O senhor as chamou para a glória. E nós, por mais que tenhamos chorado e sofrido e quiséssemos segurá-las, nós não pudemos retê-las para nós. O senhor as levou para a glória. Você tem essa experiência, talvez seu pai, sua mãe, seu filho, alguém que você ama, seu avô, sua avó, partiu. Então, nós temos que aprender, irmãos, que nessa vida, tudo passa. É assim. Deus nos deu dez anos abençoadíssimos de ministério aqui, irmãos. Para a glória de Deus, irmãos, o que aconteceu no Guaradoz foi um despertar espiritual, foi um reavivamento. O pastor não valia nada e vocês são muito pecadores e Deus fez essa igreja proporcionalmente, essa igreja que mais cresceu dentre as presbiterianas no DF nos últimos anos. Para a glória e honra do nome dele. E nós merecemos o inferno. Deus trouxe um despertar espiritual aqui. Muitas pessoas foram salvas, muitas pessoas foram reconciliadas com Deus, famílias foram restauradas, também famílias foram desmanteladas, houve sofrimento, houve gente disciplinada, excluída, não foi fácil, amados irmãos, mas houve alegria, houve vitória, acolheita, tem gente preparada dando fruto hoje. Louvado seja Deus! Foram dez anos de bênção, mas eles passaram, amados irmãos. tudo passa. Nós precisamos aprender isso. Irmãos, Deus nos dá a bênção de aprender isso. Nós precisamos aprender a lidar com as nossas perdas e com as separações nesta vida. se nós queremos ser verdadeiramente maduros espiritualmente, nós temos que aceitar as perdas e as separações desta vida. Sabe por quê? Porque o céu não é aqui. O Senhor não quer nos dar a perfeição aqui. Muito mais, o Senhor tem grandes bênçãos na eternidade para nós. Então, nós temos a tendência de querer fazer desse lugar o céu, fazer um atento e ficar aqui, mas nós não chegamos em casa ainda. Então, é necessário que todas as coisas que amamos passem. É necessário que as pessoas que amamos partam para a glória. É necessário que nós nos separemos de pessoas pelas quais nós demos para elas a nossa própria vida. Para que nós coloquemos o Senhor em primeiro lugar. Para que Ele seja sempre exaltado em nossa vida. Que Deus nos aceite aceitar as separações, as perdas, para que amemos ao Senhor sobre todas as coisas. E para que tenhamos uma vida de maturidade. Em nome de Jesus. Amém, querido rebanho? Amém. Tudo passa, mas o Senhor está conosco. Louvado seja Deus. Glória ao nome do Senhor. Que você sempre saiba disso. Para que você não se apegue demais a essa terra. Para que você não idolatre ninguém. Para que Cristo Jesus seja o maior amor da sua vida. Entenda que tudo que você tem hoje, por melhor que seja, vai passar. Seu dinheiro, você vai morrer, vai ficar. sua beleza vai acabar. A força da juventude, eu já estou sentindo isso, irmão. Quando eu tinha 20 anos, eu era um trator, comia 3, 4, 5 pratos, não tinha nem digestão à noite. Agora eu tenho que ir para o aniversário, que nem eu fiz essa semana, comer um salgadinho, não tomar nem coca, só suco e ficar de boa. Se quiser ter saúde é assim. Tudo passa nessa vida, irmãos. Então sejamos conscientes e nos alegremos em Deus e confiemos no Senhor e entendamos que o céu não é aqui, que nós vivemos coisas maravilhosas, mas elas passaram para que nós amemos ao Senhor e o adoremos sobre todas as coisas, com todo o nosso coração. Amém, meu irmão? Que Jesus seja o maior amor da sua vida. Eu sempre disse a vocês, eu amo vocês e quero que vocês me amem como pastor, mas por favor, nunca me coloquem no lugar do Senhor. E eu louvo a Deus, porque essa igreja aqui ama o Senhor Jesus sobre todas as coisas. Qual outra certeza? O exercício está grande porque eu não chorava, irmãos, a luta está violenta. Qual é outra certeza do servo de Deus que nós aprendemos no texto? Primeiro, tudo passa. Segunda, deixamos o testemunho. Segunda certeza do servo de Deus é deixamos o testemunho. Tudo passa, mas nós deixamos o testemunho. Versículo de número 7, eu vou ler uma vez a igreja, segunda vez. combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Vocês, irmãos. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Graças a Deus, não é, Reverendo? A gente não está dizendo hoje aqui, combatiu o mau combate, saí na carreira e perdi a fé. Ah, amados amigos e irmãos, outra certeza do servo de Deus é que nós deixamos o testemunho. No início dessa carta, Paulo pinta um quadro para Timóteo, no qual ele nos mostra metáforas vivas que demonstram o que é o ministério pastoral. como mestre, Paulo ensinou a Timóteo que vai ensinar outros idôneos que vão ensinar a outros. E Paulo guardou a fé através do fiel ensino da palavra de Deus. Por isso, ele diz a Timóteo no capítulo 2, o que de minha parte ouviste através de outras testemunhas, transmite a homens fiéis e idôneos para que transmitam a outros. Então, amado irmão, o pastor fiel guarda a fé. Como ele guarda a fé? Pregando a palavra com fidelidade, discipulando homens para ensinar a palavra e treinando a próxima geração. Paulo guardou a fé. Mas ele disse que um obreiro fiel combate o bom combate. Ele disse no segundo capítulo para Timóteo que ele, como soldado, tinha que estar disposto a sofrer. E mais do que isso, dedicar-se integralmente ao Senhor. Porque ele disse que nenhum soldado pode se envolver com coisas dessa vida, amados amigos e irmãos. Então, Paulo diz a Timóteo, filho, você é um soldado. Esteja disposto a sofrer por Jesus porque ele sofreu por você. E não se envolva com outra coisa. O seu chamado já é grande demais. E aí, Paulo está dizendo agora, eu venci como soldado. Combati o bom combate. Mas ele disse no capítulo 2 que o pastor é um atleta. E ele disse para Timóteo, Timóteo, treme, corra, faça o seu exercício, o seu ginásio espiritual. Mas é o seguinte, o atleta só é coroado se ele lutar segundo as normas. E a norma, amados irmãos, é a palavra de Deus. E agora, Paulo diz, amado irmão, depois dizer para Timóteo, Timóteo, corra a corrida da vida cristã conforme a regra da palavra de Deus para receber a bênção e a vitória no final. Mas ele, já chegando no fim, disse, eu, eu completei a carreira. louvado seja Deus, amados irmãos. Paulo está indo para a glória. Tudo está passando. As igrejas que ele plantou já passaram, mas ele deixou um testemunho, amados irmãos, histórico. Ele, como bom soldado, lutou com fidelidade até o fim. Ele foi fiel e venceu a corrida para a glória e honra do nome de Jesus. Como pregador, apóstolo e mestre, ele guardou a fé, pregou o evangelho, ganhou pessoas para Jesus, discipulou e treinou líderes e está entregando a igreja ao Senhor Jesus com a consciência tranquila. Ah, amados amigos e irmãos, uma certeza que nós temos que ter como servos de Deus é que nós passaremos, mas o nosso testemunho vai ficar. Nós deixamos o testemunho. Irmãos, um texto que eu amo muito, eu queria pregar nele, mas posso citá-lo como ilustração para você. é aquele texto da despedida de Paulo dos presbíteros de Éfeso nas praias de Mileto. Ele conta o testemunho dele no ministério naquele lugar. Ele conta como ele pregou a palavra de casa em casa, pregou publicamente, pregou com lágrimas, amados amigos e irmãos. Ele diz para eles que ele não considera a vida dele preciosa em nada, que ele quer terminar a carreira e cumprir o ministério que o Senhor Jesus deu para ele. Mas ele diz para eles, amados irmãos, lá em Atos 20, 25 o seguinte, e ele fala, agora eu sei que eu nunca mais vou ver o rosto de vocês, dessas pessoas para as quais eu passei nesse lugar pregando o reino de Deus. E ele diz o seguinte, portanto, eu vos protesto no dia de hoje que eu vos anunciei todo o desígnio de Deus. Paulo diz, nunca deixei de pregar para vocês toda a palavra de Deus. E ele diz, por isso eu estou limpo do sangue de todos. Hoje, com o coração muito quebrantado e humilhado, mas dando glória a Deus. Quero dizer para cada um de vocês, que eu não sei se a gente vai se ver mais ministerialmente falando, ou se a gente vai se encontrar, a gente não sabe quando o Senhor vai nos chamar. mas eu quero dizer para vocês que para a glória de Deus, eu protesto a cada um de vocês hoje com muito amor diante do tribunal do Senhor. Posso dizer como Paulo, para a glória de Deus, porque nunca deixei de anunciar para todos vocês todo o desígnio de Deus. Irmãos da Igreja Presbiteriana do Guaradoes, esse pastor está limpo do sangue de vocês para a glória de Deus. Algumas vezes preguei com grande, de maneira incisiva a palavra de Deus aqui, confrontando, sendo julgado, criticado para a glória de Deus. Eu não estou sentindo vítima, não. É um privilégio sofrer por causa de Jesus. Às vezes, pessoas que estavam do meu lado receberam bênçãos que deveriam estar em primeiro lugar para quem estava à frente, porque esse pastor pregou com fidelidade e sinceridade a palavra. Mas perder por causa de Jesus é uma bênção maravilhosa. O galardão da gente é maior no céu. Então, irmãos, eu quero dizer para vocês que eu estou limpo do sangue de vocês para a glória e honra do nome de Jesus. Andem direito para a glória de Deus e orem para que eu ande direito também, porque eu não quero lá na frente ter saído aqui dizendo, poxa, pastor, foi uma bênção aqui, mas lá pisou da bola. Vai ser vergonha para vocês do mesmo jeito. Então, orem por mim para que eu continue sendo fiel para a glória de Deus e que Deus vos guarde a todos diante do Senhor para que vocês cheguem fiéis ao trono da graça para a glória e honra do nome de Jesus. Amém, amados irmãos? Amém. Quero deixar para vocês um testemunho de um pastor que pregou a Bíblia com fidelidade, que mesmo sendo pecador chorou e se arrependeu e pediu perdão pelos seus pecados e foi perdoado pelo Senhor. Quero deixar para vocês o testemunho de um pastor que creu, que creu no Senhor Jesus, que creu na palavra de Deus, que creu que Deus converte os seus eleitos, que creu que Deus discipula a igreja, que creu que Deus faz a igreja crescer, que não teve medo dos grandes desafios e dos projetos que Deus colocou diante de nós. Para a glória e honra do Senhor. Irmãos, a carta de Hebreus fala sobre isso. O nosso texto traduziu como guias, a reina Valera traduziu como pastores. O texto diz assim, lá em Hebreus 13,7, lembrai-vos dos vossos pastores que vos anunciaram ou vos pregaram a palavra de Deus. Considerai atentamente o fim da sua vida e imitai a fé que tiveram. Eu espero sinceramente, irmãos, que vocês possam se lembrar desse pastor. Como diz o texto, como quem vos pregou a palavra de Deus. Que vocês olhem para esse pastor falho, mas considerem o fim de sua vida. E para a glória de Deus, posso dizer, nós tivemos um pastor que creu. E Deus, amados irmãos, gosta de fazer as coisas por meio da fé. Eu quero deixar esse testemunho para vocês. Não sou bom, não tenho mérito algum, mas é graça que o Senhor me deu. Que o Senhor nos deixe ser fiéis até o final. Amém, meus irmãos? Uma certeza de um servo de Deus é que o bem mais precioso que nós podemos deixar é o testemunho é o legado. A Bíblia conta, amados irmãos, que quando Abraão morreu, ele foi sepultado junto à sua querida Sara. Apesar de muitos conflitos na vida, terminaram juntos. Seus dois filhos, que são pais de nações inimigas até o dia de hoje, estavam juntos naquele sepultamento, Isaac e Ismael. Mas a Bíblia diz o seguinte, que no ano em que Abraão morreu, Deus abençoou Isaac, que habitou junto ao poço de Berlai Roi, que significa Deus está vivo e está olhando para mim. Separação, irmãos, é um tipo de morte. A palavra morte na sua etimologia significa separação. Num certo sentido, hoje eu estou morrendo para vocês. Eu espero que no ano que o pastor Roster morreu para IPG2, Deus abençoe todos vocês, Isaacs. Amém? E vocês habitem diante do Deus que está vivo e está olhando para vocês. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos dê a bênção de deixar o testemunho de fidelidade para a sua glória. Louvado seja o Senhor. Mas, queridos irmãos e irmãs, qual outra certeza pode ter um servo do Senhor? O texto nos apresenta certezas do servo de Deus. A primeira delas, tudo passa. A segunda delas, deixamos o testemunho. Mas a terceira, esperamos em Cristo Jesus. Qual é a certeza do servo de Deus? Esperamos em Cristo Jesus. Versículo de número 8. Eu vou ler uma vez, a igreja também lerá. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Vocês, irmãos, leiam o mesmo versículo, por favor. Louvado seja Deus. Nas suas palavras derradeiras, o apóstolo nos ensina a colocar a nossa esperança final, única e exclusivamente no Senhor Jesus. Ele diz a nós, amados irmãos, já agora, a coroa da justiça. Não é algo que Paulo conquistou pelos seus próprios méritos. Ele recebeu a justificação, a justiça de Deus pela graça mediante a fé. A coroa da justiça que ele vai receber é a consumação da sua salvação em plenitude. Ele diz, já agora, a coroa da justiça me está guardada. Ele está prestes a morrer e o Senhor está guardando o seu corpo de glória a sua exaltação e a bênção de estar eternamente na presença do Senhor Jesus. Mas ele diz, já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, quem dá a coroa da justiça é Jesus, aquele que julgará todos, aquele que nos justificou com sua obra na cruz. E Paulo diz, me dará naquele dia. É interessante perceber, irmãos, que Paulo sabe que ele vai morrer. E agora, seu corpo ficará na terra e sua alma estará no céu. E ele já gozará da presença do Senhor Jesus em espírito. Mas a consumação da sua salvação se dará no dia final. Naquele dia, quando o Senhor, o reto juiz, ressuscitará Paulo e a todos os nossos irmãos que morreram com o corpo glorificado. Naquele dia, em que o Senhor transformará a mim e a você que estivermos vivos. Naquele dia, Paulo terá, então, na sua vida, consumada toda a obra que Cristo Jesus realizou na cruz por ele. Mas ele já está feliz, porque seu espírito estará vivo, acordado, desperto, desfrutando da presença do Senhor Jesus no céu. Mas ele sabe que a coroa final está guardada para aquele dia, aquele grande dia, o dia final da volta do Senhor Jesus. E Paulo diz isso de maneira maravilhosa. Veja bem, Paulo tendo realizado muito mais do que todos nós que aqui estamos. Não é soberbo e não se considera melhor do que ninguém. E algumas vezes ele disse, irmãos, eu quero ensinar a nossa igreja nesse tempo final que Deus tire de nós qualquer falsa piedade e farisaísmo. Porque quando Paulo precisou, ele disse para os corintios, eu fiz mais do que todos os outros. Vocês não me respeitam, eu sou apóstolo. Ele bateu a credencial na cara deles, é bíblico. Quando a igreja é muito dura e cara de pau, o pastor tem que fazer isso. Está na Bíblia. Então, amados irmãos, não é o caso da nossa igreja. Nós estamos terminando em festa e com grande alegria. Mas Paulo está dizendo aqui, mesmo sendo esse apóstolo que fez mais do que todos os outros. Olha o que ele diz aqui. Essa coroa não é para mim. Ele se considera pecador igual. Ele diz aqui, não somente a mim. Para quem mais? Só para os doze? Ou para os evangelistas, para os missionários, para os pregadores? Não. Não é só para os pregadores, não é só para os presbíteros, nem só para os diáconos, nem só para quem é presidente de sociedade interna, não. Não é só para Paulo, nem para Pedro, nem para João. A coroa da justiça aqui diz o texto, não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Irmãos, ninguém é melhor do que ninguém. Eu já disse a vocês muitas vezes, como vosso pastor, que eu me considero mil vezes mais pecador do que todo esse rebanho. Não tem ninguém melhor do que o outro. A coroa da justiça é algo que vem pela graça. Não é pelo que eu realizei, nem é pelo que você faz, mas é pelo que Cristo fez por nós na cruz. O apóstolo diz que ele está esperando essa coroa da justiça, o qual reta o juiz, que nos julgou na cruz e vai julgar todos aqueles que não temem. Está aguardando para ele e ele vai receber no último dia, mas não somente ele, todos aqueles que amam a vinda do Senhor Jesus. Você ama a vinda do Senhor Jesus? Você quer que ele volte? Você está esperando o grande dia em que você possa vê-lo face a face? Em que as lutas deste mundo passarão? Em que as nossas próprias incongruências, inconsistências deixarão de existir? O dia no qual Satanás receberá toda a pena por toda a perseguição que fez contra cada um de nós? Quando não haverá mais pecado? Quando nós não nos desentenderemos mais, mas amaremos ao Senhor e o adoraremos pelos séculos dos séculos? Você, amado irmão, anela este dia. Se você crer em Jesus, você espera este dia. Você verá novo céu e nova terra. Você, meu irmão, verá Cristo em glória. Você será transformado. você terá um corpo glorificado como ele tem. João pinta este quadro maravilhoso, amados irmãos, para que não deixemos de anelar o dia mais importante, para que não façamos desse lugar maravilhoso do qual Deus nos plantou, o céu, porque nós ainda não chegamos lá. O grande problema de muitos cristãos que andam deprimidos é que eles querem colocar sua realização aqui. o sucesso do trabalho é uma auto-justificação pessoal e quando ele não vem é depressão. Ah, o desejo de experimentar todas as coisas boas do mundo é um desejo de realização em si mesmo e na criação e não em Deus. E louvado seja Deus porque ele não nos dá tudo o que nós queremos. Ele é bom, ele nos deixa aproveitar muito, muito mais do que nós merecemos. Mas ele não nos dá tudo o que nós queremos para que nós entendamos que nós ainda não chegamos em casa. O céu não é aqui. Glória a Deus por Deus. A IPG2 é uma bênção, irmãos. É uma igreja maravilhosa. É uma igreja conhecida hoje no Brasil inteiro e até fora do Brasil. Mas eu quero dizer para você que a IPG2 não é o céu. E se Deus te tirar um dia daqui deixe de 100 dólares para dizer desce igreja ou não arredo o pé. Porque isso é cara de pau demais. É colocar a igreja no lugar do Senhor Jesus. Nós não chegamos no céu. Quando João pinta aquele quadro que eu disse a vocês eu fico maravilhado. Vamos ver com ele. Ele diz lá em Apocalipse 21. Vi novo céu e a nova terra e o mar já não existe. Então vi descendo do céu a cidade santa Jerusalém da parte de Deus ataviada como noiva adornada para o seu esposo. E eis que ouvi grande voz saindo do trono dizendo eis o tabernáculo de Deus com os homens Deus mesmo habitará com eles e eles serão povos de Deus e ele mesmo estará com eles e lhes enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá e já não haverá mais luto nem pranto nem dor porque as primeiras coisas passaram amados irmãos ele disse eis que faço novas todas as coisas irmãos nós só estamos de passagem aqui nós somos peregrinos nós somos perdoados todos nós somos missionários Cristo nos comprou com o seu sangue ninguém nos tira da sua mão nós não chegamos em casa nós temos que desejar o céu nós temos que orar para que o senhor volte para que tanta injustiça deixe de existir para que oh amados irmãos pare de haver tanta roubalheira tanto assassinato tanta exploração tanta traição tanta rebelião nesse mundo porque todo pecado cometido contra nós em última instância é cometido contra Deus irmãos esse mundo está se deteriorando nós temos que clamar a vinda do senhor nós temos que desejar vê-lo nós temos que anelar estar com ele ele é o maior amor da nossa vida ele deu a sua vida na cruz para nos salvar deseje o senhor diga senhor vem logo vem me buscar vem buscar tua noiva vem senhor Jesus eu quero estar a toda a eternidade com o senhor nós seremos como ele é é por isso irmãos que nós temos que louvar vocês sabem que um dos hinos antigos que eu gosto diz face a face quero vê-lo muito além do céu de luz face a face em plena glória e de ver o meu Jesus outro diz além do céu azul e não é o céu azul lá do Gama é o céu azul mesmo além do céu azul foi Jesus preparar um lar para dar a quem a vitória alcançar anelo conseguir a vida no porvir até seu rosto ver além você deseja ver Jesus irmão você deseja passar a eternidade com ele minha oração é que essa igreja ame mais o senhor do que a si mesma ame mais o senhor do que os recursos financeiros que ela tem ame mais o senhor do que a cidade na qual ela está plantada ame mais o senhor vai lá no estacionamento irmão você já ouviu os três pontos pode ir vai na bênção o dono do Fusca do Fiesta do Corolla bênção pura então irmão já pode tirar daí varão para não perder a atenção do sermão quem já tinha que vir já viu obrigado então irmão em nome de Jesus eu quero dizer para você que o senhor tem grandes bênçãos para a sua vida quero perguntar para você quais são as certezas que determinam seu coração primeira delas tudo passa tudo vai passar se você entende isso você vive mais em paz e você consegue desfrutar os bons momentos neste mundo e concluir as coisas que tem que ser concluídas para a glória e honra do nome do senhor Jesus ainda que soframos muito por isso tudo vai passar o que nós vamos deixar é o nosso testemunho que testemunho você deixa que legado você está deixando se você tombar hoje e eu não digo isso para a vaidade própria não é para a glória de Deus que legado você vai deixar se você tombar hoje o que seus filhos vão dizer a seu respeito você é homem de Deus o que sua mulher vai falar de você você é serva do senhor o que seu marido vai testemunhar a seu respeito o que seus filhos virão de você o que falarão seus vizinhos se você meu amado amigo e irmão partir hoje daqui a única coisa que nós deixamos desse mundo irmão que vai ficar para sempre é o testemunho é a história do que Cristo fez e para a glória de Deus parafraseando amados irmãos Getúlio Vargas que não era do senhor pelo menos aos nossos olhos para a glória de Deus hoje eu saio da IPG2 como pastor e entro para a história dela em nome de Jesus que nós saiamos desse mundo e entremos para a história das pessoas como pessoas que viveram para agradar a Deus e viveram uma vida de fidelidade até o final mas que sobretudo irmão você espere a Cristo Jesus amém você busque a sua presença que você diga ao senhor sempre confiei de suplicar mais perto quero estar mais perto quero estar meu Deus de ti muito obrigado por tudo irmãos Deus recompense a cada um de vocês eu venho citando nomes há alguns dias não vai dar para citar de todo mundo eu já pisei na bola porque é impossível então hoje eu não vou citar de ninguém que o senhor recompense cada um de vocês aquela palavra que eu mandei no áudio é a nossa palavra final certo? três palavras saindo daqui gratidão gratidão a Deus e a cada um dos irmãos por todo o apoio por todo o amor pelas orações pelo estímulo gratidão até para aqueles que foram instrumentos para que nós crescêssemos espiritualmente buscássemos o senhor Jesus gratidão em nosso coração perdão porque quando pecadores estão juntos alguma coisa vai dar errado então a minha palavra para vocês é perdão perdão alguns pecados a gente nem sabe que cometeu então perdão irmãos porque Cristo nos perdoou mas a última palavra é gratidão e adoração exultação glorificação porque como Paulo disse em Romanos 11 36 a partir do 33 ele diz ó profundidade da riqueza quanto da sabedoria e do conhecimento de Deus quão insondáveis são os seus juízos inescrutáveis os seus caminhos quem pois conheceu a mente do senhor quem foi seu conselheiro quem pode dizer que primeiro deu a ele para que depois lhe fosse restituído porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas a ele seja a glória para sempre amém toda glória seja dada ao senhor louvado seja o nome de Jesus vamos orar nessa manhã para a glória e honra do nome do senhor Jesus louvado seja Deus consegui pregar em 35 minutos estou melhorando estou crescendo vamos orar irmãos vamos buscar o senhor quero colocar você convidar você a colocar sua vida diante de Deus talvez você não conseguiu aceitar uma perda uma separação uma perda de emprego uma falta de sucesso de glória nesse mundo está na hora de você dizer senhor me perdoa por toda idolatria que eu não consigo abrir mão e não aceitei que algumas coisas já passaram até minha vida minha juventude minha força meus cabelos caíram é assim mesmo aleluia tudo passa mas também diga senhor onde eu pisei na bola até aqui me perdoe se você tem deixado um mau testemunho diga Deus muda a minha história eu quero deixar um testemunho abençoado mas também amado irmão em nome de Jesus coloque sua esperança no senhor quando você espera no senhor você é mais feliz você é mais alegre você vai ter paz em todas as circunstâncias da sua vida nós vamos ter um tempo de oração nessa manhã eu não vou fazer apelo não eu quero orar com você nessa manhã você que quer ser bênção nesse tempo que quer fazer a diferença que quer colocar sua vida nas mãos de Jesus que quer ficar satisfeito com o que Deus tem realizado e quer esperar somente em Cristo quer ter um coração cheio da presença do senhor você ouviu essa palavra nessa manhã foi pra mim Deus eu quero ter essas certezas do servo de Deus você coloca de pé onde você está nós vamos orar nessa manhã em nome de Jesus querido Deus eterno pai eu quero bem dizer teu nome te glorificar por tua graça derramada no guaradois pai eu mereço o inferno não sou melhor do que ninguém e nossa igreja aqui também não é melhor do que nenhuma outra em essência todos os pecadores são podres e merecem o inferno mas o senhor resolveu derramar muita graça aqui pai e isso me faz tremer porque a tua palavra diz que a quem muito é dado muito lhe será pedido e pai eu quero te bem dizer pela vida de cada irmão por esse rebanho tão precioso o senhor sabe quanto choramos por alguns aqui por alguns que partiram por alguns que se foram com lágrimas exortamos a cada um senhor Deus ó pai chorando obrigado por alguns que foram restaurados obrigado pelos que foram convertidos obrigado pelos que chegaram sofridos de outras igrejas aqui e foram acolhidos neste lugar foram alimentados descedentados pastoreados pelo próprio senhor senhor nós queremos te dar toda a glória nessa manhã senhor ajuda-nos a entender que tudo passa porque aí podemos chorar nossas lágrimas mas não com desespero porque tudo passa nós somos falhos somos pecadores e tudo vai passar nesse mundo só o senhor que não só a tua palavra permanece eternamente papai em nome de Jesus ajuda-nos a procurar deixar um monte de munha a gente é falho todo mundo peca o tempo todo mas que não haja escândalo na nossa vida que não haja desonra pública ao nome de Jesus mas que nós possamos dar um testemunho de gente que andou com Deus e que tentou buscar Deus até o final pai em nome de Jesus eu quero te pedir que o senhor ajude a cada um de nós a colocar nossa esperança somente em Cristo Jesus pai o senhor vai continuar abençoando essa igreja eu creio que ela vai ter muitos mais missionários muito mais gente vai ser salva aqui o senhor está deixando um pastor Zasco e o reverendo Camargo aqui o senhor está deixando um conselho preparado e abençoado para a glória e honra do teu santo nome homens preparados para aconselhar para pregar para administrar para pastorear louvado seja o teu nome às vezes forjados como este pastor a ferra e a fogo na fornalha da aflição o senhor está deixando uma junta diaconal exponencial para a glória e honra do nome do senhor Jesus ó pai homens que não só ficam de pé ali na porta mas que estão doando sua vida para servir Jesus o senhor está deixando ministérios preciosos aqui Deus para a glória e honra do teu santo nome o senhor está deixando Deus ó pai gente que está metendo a mão na massa gente que evangeliza que o discipula que quer plantar igreja gente que faz viagem missionária gente que faz sexta base que dá para o outro que visita que ora que abraça que chora Deus obrigado porque essa igreja glorifica a Cristo Jesus em tudo que ele fez e obrigado senhor porque o senhor pode fazer aquilo que o senhor disse lá em Isaías 53 o senhor vê o fruto do teu penoso trabalho e fica satisfeito porque por causa do teu conhecimento o senhor justificou a cada um de nós pai o senhor sabe como esse ano nós choramos choramos Deus ó pai essa separação choramos aqui no púlpito algumas vezes pastor chora muitas vezes sozinho dentro de casa Deus ó pai conta esse rebanho também chorou por essa separação mas obrigado porque o senhor disse que na tua palavra que o senhor recolhe as nossas lágrimas no teu odre então senhor nós queremos ofertar pro senhor até as nossas lágrimas ó Deus ó pai porque todas elas são pra adoração como oferta pra glória e honra no nome de Jesus Deus abençoe essa igreja amada que a paz do senhor continue sempre aqui que a bênção do senhor seja sempre com os irmãos que a graça do senhor sempre transborde neste lugar em nome de Jesus nós oramos amém irmãos eu quero pedir pra gente cantar um hino eu queria pedir pra gente cantar um hino 9 9 12 O que é isso?